Vocês acompanharam essa matéria bacana aí dos drag queens, né, desse curso de drag queen. E agora a gente vai dar um pulo até o centro da cidade, onde mulheres fazem um projeto muito interessante, que é a lavanderia comunitária. O programa no ar hoje visitando lavanderia comunitária, eu estou ao lado da Silvia, que é da UBM, do Atilho, que também está aqui diariamente, né, através do projeto que a prefeitura, a parceria que a prefeitura tem aqui com a lavanderia. E eu queria começar, Silvia, perguntando para você de onde surgiu essa ideia, né, super interessante, em estar trazendo as mulheres da comunidade para esse trabalho, onde elas estão gerando renda, né, complementando o orçamento familiar. Bom, a UBM já tem esse trabalho com as mulheres e aí surgiu de uma pesquisa feita entre mim e Márcia, que já éramos amigas, daqui da região. E aí nós identificamos que a necessidade daqui, das mulheres, era de ter um espaço, primeiramente, para se lavar as roupas, porque a gente tinha aqui os cortiços, que não tinha essa condição. E aí nós chegamos a apresentar esse projeto para a prefeitura e conseguimos o patrocínio da Petrobras e aí conseguimos deslanchar com o projeto. Então, na realidade, tudo começou porque elas precisavam de um espaço para lavar as roupas próprias. E aí disso virou um negócio para a obra, né? Exatamente, porque assim, aí nós conseguimos, no decorrer da instalação, da implantação do projeto, identificar que era possível atender também a necessidade delas de gerarem uma renda e também da necessidade da região, que não tinha como lavar suas próprias roupas e aí hoje elas contam com clientes de empresas, do fórum. Então, acabou sendo um empreendimento de sucesso. O bacana é poder ter esse suporte da Secretaria de Assistência Social, a prefeitura sempre envolvida, né? Quando a coisa é boa, você vê que a prefeitura está junto. Exatamente, a gente faz todo um trabalho aqui de suporte mesmo, né? E de trabalho para levá-las a virem a ser uma cooperativa realmente. Elas já trabalham no sistema de cooperativa e de economia solidária, que a renda é dividida entre todas, né? Todas passam pelo mesmo processo ali, tem um revezamento delas, uma fica no caixa uma semana ou 15 dias, depois vão se revezando, todas fazem de tudo, o mesmo, né? O trabalho é de todas. E é isso, a gente dá um suporte, o trabalho no início foi todo um trabalho de integração do grupo, né? E hoje... Hoje é um sucesso. Quantas mulheres estão envolvidas nesse projeto? Hoje nós estamos com 14 participantes. O projeto previa no início 40, só que assim, a nossa estrutura não conseguiu atender essa demanda total. Então, a gente precisa até de 20 mulheres para montar uma cooperativa, mas como os nossos maquinários ainda estão sendo adaptados, vão ser trocados, então a gente está com essas 14 para depois elas serem as multiplicadoras para as demais. E o interessante é que, quem que é a responsável por aqui? Todas são responsáveis, então todas elas respondem e têm essa responsabilidade, né? Agora, você fica responsável pela parte de gestão financeira, é isso? Exatamente. A UBM, ela ficou dentro da parceria com a Petrobras, responsável pela aquisição de todos os equipamentos, né? Então, nós administramos essa verba que veio, que foi uma verba de 50 mil, para a aquisição dos equipamentos. E com relação à responsabilidade delas, é muito bacana isso, porque a gente sempre tentou embutir que esse espaço é delas, e na verdade é mesmo. Então, assim, todas as decisões, tudo que é feito aqui dentro é tomado, é decidido por elas mesmas, em reuniões, em atas, então elas têm total autonomia para gerir aqui as questões. Como é o contato delas com o cliente final, né? Porque eu sei que tem grandes empresas que hoje já aderiram ao projeto, mandam para cá a roupa dos uniformes, edredons, hotéis, mas hoje tem a estrutura para atender esse tipo de gênero? Temos, nós temos. Elas passaram por várias capacitações, né? Inclusive nessa questão de interação com o próprio cliente, então quer dizer, elas é quem fazem o preço, fazem as negociações, então elas têm todo esse know-how para fazer esse tipo de contato hoje. Com relação a grandes demandas, nós ainda não temos esse suporte, por conta de, como eu falei, os nossos maquinários ainda são um pouco precários, precários não, mas são domésticos, e agora com essa nova readaptação, por conta da própria prefeitura estar remodelando, nós vamos ter maquinários industriais, então essa demanda vai poder ser ampliada. Fica aberto aí o convite para o empresário que também quiser investir para a ampliação, porque na realidade isso tudo é um trabalho em cadeia, né? É a comunidade que está sendo tirada da rua mesmo, que muitas mulheres estão ali em casa, vem a depressão, vem o problema de saúde, vem aquele todo, o próprio, a renda financeira, né? O auxílio à geração de renda, que é o complemento da renda familiar. Então eu acho que assim, os empresários da cidade também têm, não como obrigação, mas como é colaboração, ajudar a ampliar esse projeto, que são mais empregos que vão ser gerados, né? As crianças, vem todo um projeto por cima. Exatamente. Olha, não é um complemento não, é essa renda, é só essa renda que elas têm mesmo, sabe? Muitas vivem dessa renda. Essa renda mesmo. E hoje elas estão conseguindo tirar, na base de 20 dias, elas estão com um salário, um salário mínimo, assim, não no mês, em 20 dias elas conseguem... Então elas vivem dessa renda mesmo. Dessa renda mesmo. Quer dizer, se amplia aí para essas 40 mulheres, são 40 famílias que vão passar a ser assistidas, né? Exatamente, mas no primeiro momento não vão ser 40. A nossa meta é atingir 20 mulheres para que a gente possa montar a cooperativa e formalizá-la, né? E até por conta dessa redistribuição também acabar não tirando muito da renda delas. Olha, muito legal. A gente veio visitar hoje porque eu acompanhei, né? Já algumas pessoas já tinham comentado. A gente vem acompanhando o que a mídia vem dizendo da lavanderia comunitária. Eu acho que é um projeto grandioso, né? Ele pode estar começando, assim, um pouco menor do que se imaginou, mas tenho certeza que com a garra que a gente viu, elas ali animadas, tudo, isso vai alcançar o objetivo de vocês. Espero que quem esteja assistindo aí, algum empresário também, possa colaborar, possa ajudar. Eu queria que você passasse contato para as empresas que querem o trabalho, para as pessoas que atendem cliente individual também, não é só empresa, pode ir de casa mandar. Os preços são imbatíveis aqui de lavanderia. Não, é verdade. Os nossos preços aqui são, em média, de 10% a 20% mais barato do que o mercado. E o nosso telefone de contato é 3221-7717. A lavanderia fica na Rua Amador Bueno, 309. E convido a todo mundo, agradeço a você, Fernanda, por ter vindo aqui e ter dado as oportunidades para elas. Obrigada a vocês. Sucesso, parabéns mais uma vez, Prefeitura de Santos, apoiando um grande projeto. Obrigado. É graças a vocês que realmente está fazendo sucesso também, porque é a divulgação, é o boca a boca também, mas essa divulgação da mídia é muito importante para a gente também, para as meninas aqui. É isso aí. Vamos ver essa mulherada aí com a mão na massa, lavanderia comunitária. Elisângela, como que você chegou aqui à lavanderia? Através de amigas minhas que hoje não se encontram mais aqui, né? Que me indicaram que na época eu estava desempregada e falou que eu tinha uma forma de estar ganhando um dinheiro bom trabalhando numa lavanderia. E aí eu vim conhecer o projeto, gostei e já estou aqui há dois anos a fazer, desde o princípio, né? Com dois meses de inauguração, foi que foi em fevereiro, quando foi em abril eu comecei aqui. Quando você chegou, você sabia lavar, passar do jeito que é feito aqui? Ah, já sabia, aprendi mais ainda, né? Tinha o meu jeito de lavar, com o curso que teve, aprendi muito mais. E o que vocês hoje fazem aqui, lavam, e o que vocês não dá para fazer aqui? Olha, nós lavamos praticamente tudo, só não trabalhamos com lavagem a seco, porque a gente não tem máquina apropriada, né? Mas, enfim, de terno, lençol, roupa de cama, de mesa, roupa simples de casa, um terno, vestido de festa, dependendo do jeito do vestido, se tiver no nosso alcance a gente lava também, não tem problema nenhum. E vocês aceitam encomenda? A pessoa traz aqui, vocês vão buscar? Normalmente as pessoas, a maioria trazem, mas se for a necessidade, a gente busca e também entrega. Não tem problema nenhum. Maria Aparecida, há quanto tempo a senhora já está aqui na lavanderia comunitária? Há mais de um ano e meio, um ano e oito meses, já. E o que mudou na sua vida, vir para cá e fazer esse trabalho? Ai, mudou muita coisa, minha vida se renovou, bastante, eu estou muito feliz. É um ganho a mais em casa, um dinheirinho extra, né? É, geração de renda, né? É um trabalho que nós podemos fazer sossegada, não temos patrões, né? Então, é assim, um trabalho nosso e eu sou gratificante por tudo isso. Bracema, há quanto tempo você já está aqui na lavanderia comunitária? Eu já estou há um ano. E o que mudou na sua vida, vindo para cá, fazer esse trabalho? Financeiramente, mudou bastante. Ajuda muito na renda, no dia a dia da gente. Ajuda muito. E quando você veio para cá, você já sabia como fazer esse trabalho, lavar, passar? Porque a gente faz em casa, mas aqui é diferente. Ah, totalmente diferente. Aí a gente traz um curso para poder se aperfeiçoar nas máquinas. Porque as máquinas não é a mesma coisa que você está passando a roupa na sua casa, né? Você pode ver pelo estilo dela. Então, com o curso, você aprende um pouco mais a lidar com elas. E é mais fácil passar a roupa aqui do que em casa? Bem mais. Toda mulher gostaria de ter uma máquina dessa em casa. Muito lençol para lavar Fica faltando uma saia Quando o sabão se acabar Mas corra para a beira da praia Veja a espuma brilhar Ouça o barulho bravio Das ondas que batem na beira do mar Ouça o barulho bravio Das ondas que batem na beira do mar Eô, o vento sobrou Eô, a folha caiu Eô, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio Eô, o vento sobrou Eô, a folha caiu Eô, o vento sobrou Tchau, tchau Tchau Tchau